Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Eu sinto muita falta de uma coisa, leitura. Eu sempre lia muito, eu venho de uma família de, meu pai é doutor em história, eu também fiz história, minha mãe é lê mestre em geografia, no tempo do estudo sociais ainda, mas... E eu venho de uma família de muita leitura, assim, na família e tal, a gente chegava no período de férias, meu pai dava 3, 4 livros pra gente e dizia, leia. Eu lembro, meu pai chegou e me deu a Operação Cavalo de Troia. Ó, clássico. Aquela pequena bíblia desse tamanho, falou, toma, leia, você tem teu período de férias pra ler. E eu apaixonei por aquele livro. E hoje em dia eu leio, mas eu leio muito pouco. Não como eu gostaria. E inclusive a maior parte dos meus livros eu guardei, e esse aqui eu vou deixar aqui que eu vou ler. Eu vou deixar em cima da mesa, porque esse eu quero ler, eu preciso ler. E eu tava comentando com ele nesses dias, eu falei, eu tô sentindo falta e precisando de livros pra leitura. Porque faz falta. A gente percebe isso na gente, que faz falta leitura. Mas então, eu acho que existe uma dinâmica toda no nosso dia a dia que acaba impedindo, desencorajando a gente de ler, né? Porque é tanta coisa pra fazer e tal, que a leitura fica naquele momento de, olha, depois eu faço, amanhã eu leio, e acaba não lendo, né? E também existem sabotadores, assim, que são domésticos, né? Você tem que lidar com várias coisas lá, você tem que desarrumar o café da manhã, cuidar do filho, sei lá o quê. Tem várias coisas assim que acabam complicando pra isso. E é uma atividade que você não consegue socializar, né? Isso é outro fator. Se você quer ir no cinema, por exemplo, reúne os amigos, vai todo mundo lá e assiste um filme, né? Mas não pode pegar os amigos e dizer, galera, vamos ler um livro. Cada um vai ler o seu. Você não vai ter interação, né? Um casal, por exemplo, uma cena romântica que tinha no Love Story. Tinha um casal lá, num momento, eles estão lá no sofá, um lendo o livro, ela lendo um, ela lendo o outro. Mas, na verdade, não acontece isso, né? Muitas vezes as esposas têm ciúmes, o marido tem ciúmes, a esposa tá lá abduzida por aquele livro, né? Pô, mas não tá interagindo comigo? Fica aí lendo. Então, isso tudo acaba complicando mesmo. E ler é importantíssimo, né? Não tem substituto pra isso, né? Se você pegar aí, desde os grandes empresários, Warren Buffett, né? Todos eles aí liam e lêem bastante. Então, não é uma questão facultativa se você quer crescer intelectualmente, se você quer desenvolvimento pessoal. Na leitura, é obrigatório. É uma leitura obrigatória. E tem que fazer, no nosso meio temos que fazer. Sim.